Você sabia que cerca de 20% dos brasileiros não vão ao dentista? E sabe por quê? Por causa do preço. É o que mostra o levantamento do Conselho Federal de Odontologia. Mas hoje, Dia Nacional da Saúde Bucal, vale o alerta. Um problema dentário que começa pequeno pode se agravar. E aí os gastos só aumentam. Ir ao dentista, para muitos brasileiros, é um luxo. Vai de quanto em quanto tempo? Só quando o dente dói. Força de dinheiro. É o orçamento apertado, o motivo apontado por 20% da população brasileira para não frequentar o dentista, segundo um levantamento do Conselho Federal de Odontologia. Em São Paulo, o preço mínimo cobrado por uma consulta é de R$ 110,00, de acordo com o sindicato que representa os profissionais do setor. O problema de economizar, tanto nos hábitos de higiene bucal, quanto nas idas ao consultório do dentista, é que lá na frente isso pode sair bem mais caro. Uma cárie vira um canal, por exemplo, e aí o paciente pode ter que desembolsar 5, 6 vezes mais. Fora os prejuízos para a saúde. Com a prevenção, nós conseguimos evitar várias doenças, como gengivite, periodontite, a formação de placa e cálculo salivar, que é o tártaro. A melhor forma de se economizar no dentista é a prevenção. Passar o fio dental depois das refeições, mudar de escova de dente a cada 3 meses, ir ao dentista a cada 6. cuidados que devem começar desde cedo. A saúde bucal faz parte da sua saúde como um todo, né? Então, eu costumo dizer que é como se fosse um carro, né? Se você não leva o seu carro para fazer as manutenções, quando você vai, seu carro vai estar cheio de problemas e você vai gastar mais. Você vai ter um monte de problemas com o carro. E a boca é assim também. Para a Ivanira, na bolsa dela não falta um fio dental. Eu tenho dentro do meu carro, na minha necessaire, tenho sempre o fio dental à mão. Isso eu adquiri depois, depois que eu passei muita dor de dente, na verdade, né? Foi na dor que Jimmy também aprendeu. Depois de complicações no dente, o cantor agora vai sempre ao consultório e faz questão de deixar os dentes bonitos para sorrir à vontade. Hoje eu venho de seis, seis meses para dar só uma olhada, só passar um flúor, fazer as coisas que tem que fazer. E agora está podendo sorrir à vontade. Agora é só alegria. Bem, sobre esse assunto nós vamos conversar agora ao vivo com o dentista Rodrigo Bueno. Olá, boa noite, doutor. Boa noite, boa noite a você, boa noite aos telespectadores da Record News. E parabéns pela iniciativa de exaltar a odontologia no dia do seu aniversário, no dia da odontologia, no 25 de outubro. E nesta data especial, então, vamos lembrar quais são os cuidados que as pessoas devem ter com a saúde bucal. Muita gente deixa de lado, como nós vimos aí na reportagem, por conta do preço. Mas é sempre importante lembrar que essa falta de periodicidade em ir ao dentista é que vai acarretar aí em gastos muito maiores, né, no consultório dentário. Exatamente. Veja você que dados do IBGE mostram que no ano de 2015, dados do ano de 2015 do IBGE salientam que aproximadamente 60% dos brasileiros não frequentam o consultório do cirurgião dentista anualmente. Então, as pessoas procuram ainda o dentista por uma razão eminentemente curativa e não buscam tanto a prevenção quanto se espera. E a gente sabe que nessa questão do custo-benefício, prevenir, além de mais adequado à saúde, é mais barato para o bolso do brasileiro e de qualquer cidadão do mundo. Também um outro dado importante é que 50% aproximadamente da nossa população ainda não usa com regularidade a escova de dente, o fio dental e o creme dental. Então, se as pessoas negligenciam o uso duas a três vezes por dia desses recursos, importantes ferramentas para a prevenção e para a promoção de saúde através da boca, elas estão aumentando os riscos dos problemas odontológicos e não colaborando para que a odontologia seja motivo de mais sorrisos. Doutor, e é preciso usar o fio dental em todas as vezes que se escova os dentes? E quantas vezes por dia é necessário escovar? O ideal é que um indivíduo adulto pratique, no mínimo, duas excelentes práticas de higiene bucal, que incluam a escovação e o fio dental nos espaços entre dentes. É importante salientar que a limpeza dos espaços entre dentes é algo preponderante à saúde das pessoas. Afinal de contas, a retenção das bactérias é muito maior nos espaços entre dentes do que nas faces visíveis dos dentes. Então, esses depósitos acumulados nas áreas retentivas entre os dentes são muito perigosos e muito danosos à saúde e responsáveis por boa parte dos problemas odontológicos das gengivas e dos dentes dos nossos pacientes. É engraçado que muita gente não sabe usar o fio dental, né, doutor? Eu acho que seria interessante, inclusive, falar um pouco sobre isso, porque eu mesma fui ao dentista esses dias e descobrir que eu não estava passando o fio dental corretamente. É preciso passar entre os dois dentes, não somente entre os dentes, mas fazer meio que uma escovação entre um dente e outro, não é isso? Exatamente. E quando você insere o fio dental tensionado, né, para que ele passe um espaço entre os dentes, você tenta levar esse fio dental abraçando a superfície de cada dente daquele espaço, lembrando que em cada espaço você naturalmente tem dois dentes, né, um encostado ao outro. Então, o fio dental entra esfregando nessa superfície lateral e ele vai até a base próxima à gengiva. Ali ele é esfregado contra a parede daquele dente, como se fosse uma toalha de banho passando nas nossas costas. E aí ele vai para o outro lado e esfrega na outra parede do dente vizinho, dentro do mesmo espaço. A seguir, ele é removido. Tá certo, doutor. Obrigada pelos seus esclarecimentos e ajudar, então, a passar aí um pouco de informação. informação muito relevante para os nossos telespectadores. Eu espero que tenha ajudado a você, aos ouvintes, aos telespectadores da Record News. E, mais uma vez, parabéns a toda a classe odontológica, parabéns a todas as pessoas que valorizam a saúde e a odontologia pelo seu dia. Parabéns a você também pelo seu dia, a todos os dentistas do nosso país.